Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Não esqueça de se inscrever já. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante. O assunto é subtração, tanto para alunos como para professores. Como é que se ensina uma subtração com sobra, com resto, né? Aquela velha história de estar pedindo emprestado. Observe aqui que eu tenho. Qual é o resultado de 4.215 menos 1.876? Vamos escrever aqui. Observa aqui no cantinho esquerdo. 4.215 menos 1.876. Aqui eu tenho, no caso aqui eu tenho o minuendo, o subtraindo. E o resultado vai ser o resto ou diferença. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês que é o número 4.215. 4.215 é formado por 5 unidades, 1 dezena, 2 centenas e 4 unidades de milhar. Então, vamos escrever. 5 unidades. Aqui eu tenho uma dezena ou 10 unidades. 10 unidades, que é igual a uma dezena. Aqui eu tenho 2 centenas ou 200 unidades. 200 unidades, eu posso dizer também que corresponde a 20 dezenas. 20 dezenas, que é igual a 2 centenas. E por último, eu tenho 4 unidades de milhar. Aqui eu tenho 4 mil unidades simples. 4 mil unidades, que é igual a 400 dezenas, que é igual a 400 dezenas. Tudo bem? 400 dezenas, que é igual a 40 centenas. 4 unidades, que é igual a 4 unidades de milhar. 4 unidades de milhar. É importante saber disso daqui. Aqui eu tenho o número 5, que ocupa a primeira ordem. O número 1, a segunda ordem. O número 2, a terceira ordem. E o número 4, a quarta ordem. A cada três ordens, eu tenho uma classe. Então aqui eu tenho a primeira classe. O 4 sozinho, ocupam a segunda classe. Tudo bem? É bom saber para ajudar na hora de fazer a diferença. Aqui eu tenho que 4.215 menos 1.876. Aqui eu não posso pegar 5 menos 6. 5 unidades, 6 unidades. O que é que eu vou fazer então? Aqui é uma velha história de pedir emprestado, que nada mais é que você fazer isso daqui. Eu vou separar... Veja que eu separei. Unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Então, nós vamos repetir aqui a continha da seguinte maneira. Sério. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, eu vou tirar daqui uma dezena e juntar ao número 5. Portanto, aqui eu fico com 0. Aqui, como eu tirei uma dezena, eu tirei 10 unidades. 10 unidades mais 5 unidades dá igual a 15 unidades. Veja que eu agora estou separando... Observe. Aqui, unidades, dezena, centena e unidades de milhar. Já posso fazer a diferença? Ainda não. Por quê? Porque aqui eu não posso fazer 7 para 0, ou 0 menos 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar duas... Duas centenas aqui, eu vou tirar uma centena. Portanto, aqui eu tenho 4 unidades de milhar. De duas centenas, eu vou tirar uma e vou ficar com uma centena. Uma centena são 10 dezenas. Portanto, aqui eu vou trocar o 0 por 10. Veja como é que está a nossa situação aqui. Eu estou separando unidades, dezenas e centenas. Já posso fazer a diferença? 15 menos 6, tudo bem. 10 menos 7, mas 1 menos 8 não dá. 8 para 1 também não posso. Aqui eu tenho 4 unidades de milhar. Eu vou tirar uma unidade de milhar. Eu vou tirar 1.000. Eu vou ficar com 3. Aqui eu tenho 3. 1.000 corresponde a 10 centenas. 10 centenas mais 1 centena dá igual a 11 centenas. Vou repetir aqui o resto. O resto, o restante, ok? E o número 1.876. Vamos separar novamente com um tracinho vermelho. Aqui eu tenho unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Agora veja, eu tenho 3 unidades de milhar. Eu tenho 11 centenas, 10 dezenas e 15 unidades simples. Agora eu posso fazer a diferença. Veja, 15 menos 6 dá igual a 9. 10 menos 7, ou 7 para 10 dá igual a 3. 11 menos 8 dá igual a 3. E 3 menos 1 dá igual a 2. Assim formamos o número. Como resposta eu tenho... Como resposta eu tenho o número 2.339. Ok, meus amigos? Obrigado e até o próximo vídeo. E aí, vocês vão e...